Bom, a denúncia de Bucic é que o gestor está segurando esses valores que devem ser repassados por esse fundo de capacitação do servidor. Esse repasse está previsto em lei desde 2003 e também estabelece que esses valores que estão acumulados por faltas injustificadas dos servidores e também dos 5% do total de consignações de folha devem ser destinados a esse fundo de capacitação. O promotor de justiça, Mauro Zaki, pediu que o Tribunal de Contas do Estado e também o Ministério Público de Contas façam uma auditoria para saber, para também apontar quais são esses valores que não foram encaminhados diretamente para esse fundo. Ele basicamente serve para auxiliar na capacitação dos servidores municipais aqui de Cuiabá. A investigação corre em sigilo e tem um prazo de 10 dias para a resposta da auditoria dos órgãos de controle. Obrigado.